Ninguém é obrigado a nada, cara. A gente tem o livre-arbítrio. Acho que vai de cada um. Vai da consciência de cada um. Tanto é que nas questões médicas, por exemplo, se você chega lá e quer fazer uma cirurgia na pessoa, se a pessoa não autorizar... Negar, eu não posso fazer. O médico não pode fazer nenhuma cirurgia. Eu não vou fazer. Então não vai. Tem os casos, um dos casos que marca bastante também, é o pessoal daquele testemunho de Jeová, que não pode doar sangue. Mesmo você morrendo, você não pode nem doer nem receber. Eu já vi casos da pessoa morrer por ser testemunho de Jeová. Eu presenciei um caso em Curitiba uma vez. Eu fazendo um estágio, a pessoa era lá desse testemunho de Jeová. Não aceitaram o sangue. Não pode.